Viu só? É apenas uma escola. Não é diferente de Westbourne. Mãe, você prometeu parar. Frankie, não precisa usar esse uniforme aqui. Por que não tira esse paletó? Já acostumei. Estou tentando, senhora. Com licença, você sabe onde é a sala 17 de francês? Você vende em sincropédia? Sim, ele parece um professor substituto. O que é isso? Todos em silêncio. Meu nome é Sr. Abgnel. É Abgnel. Não é Abgnol, nem Abgnil, mas é Abgnel. Alguém, por favor, quer me dizer onde pararam no livro? Pessoal, se eu tiver que pedir novamente, eu vou punir a turma inteira. Todos sentados. Capítulo 7. Por favor, abram seus livros no capítulo 8 e vamos começar daí. Com licença, qual é o seu nome? Brad. Brad, eu quero que você fique ali de pé, de frente para a turma e leia a conversação número 5. Eu fui chamada. Disseram que precisavam que eu substituísse Roberta. Eu vim de lá de Dickson. Mas eu sempre substituo a Roberta. Por que você parou de ler? Eu nunca mais vou voltar a Belarmin e Jefferson. Diga a eles para não me ligarem. Ah, pensam que é fácil para uma mulher da minha idade. E o dinheiro gasto na viagem? Eles não estão a mim. Senhor e senhora Abganel, não se trata da frequência de seu filho. Eu lamento informá-los de que, na última semana, Frank tem dado as aulas de francês da senhora Glasser. Ele o quê? Seu filho tem se passado por professor substituto. Ensinando aos alunos, passando o dever de casa. A senhora Glasser ficou doente. E houve uma confusão a respeito do verdadeiro substituto. Seu filho conversou com os pais de um aluno ontem. E estava planejando uma excursão com a turma para uma fábrica de pão francês em Trampton. Compreendem o problema que nós temos. Senhora Davenport, eu tenho um bilhete para faltar o quinto...